Até sexta-feira, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vai receber sugestões de como políticas públicas em direitos humanos nos próximos quatro anos podem integrar o novo lema do governo federal, que é Brasil, pátria educadora. Os interessados devem preencher um formulário padrão disponível na internet indicando a área de sugestão, que pode ser, por exemplo, pessoa com deficiência, criança e adolescente, trabalho escravo, população em situação de rua, prevenção e combate à tortura, entre outras áreas. Este formulário padrão está disponível no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto